Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou apresentar a B2W, Betal 3, parece até o nome de robô. Desde já convido a todos a nos acompanharem pelas redes sociais, se inscreverem no nosso canal do Tudem, darem o like no vídeo, clicar no sininho para receber as notificações e na descrição do vídeo está um link para um minicurso online gratuito que ensina como investir em ativos para receber dividendos. A B2W é focada no varejo de internet, principalmente no e-commerce, realizou a IPO em 2005, ainda sob o nome de submarino, a gente vai ver essa história mais pra frente, listada hoje no novo mercado, valem na bolsa em torno de 22 bilhões, as ações negociam acima de 50 milhões ao dia, no terceiro trimestre do ano passado, a empresa teve uma receita de 1,5 bilhões, mas teve um prejuízo de 106 milhões. Vou contar um pouco da história da B2W, em 1999 foi criado o site da Americanas.com e também o site da Submarino, em 2005 o Submarino realizou o IPO, então até lá esse era o ramo da companhia, que era basicamente o submarino. Depois disso a empresa comprou o Shoptime e também o ingresso.com, em 2006 o Submarino novamente realizou um follow-on, uma outra emissão de ações. Foram criadas duas divisões, a Submarino Finance e a Submarino Viagens, que acabou sendo vendida alguns anos depois. E aí então foi criada a empresa como a gente conhece hoje, que foi resultado da fusão das Americanas.com e da Submarino, não confundir com as lojas americanas, que inclui também as lojas de rua. Em 2008 a 2010, nesse período, a empresa realizou a expansão da ingresso.com para o México, Argentina e Chile, e acabou que essa divisão também acabou sendo vendida alguns anos depois. Em 2011, novamente, um outro aumento de capital, e aí foi lançado o site soubarato.com. Em 2013, a empresa comprou a Clickholder e também a Uniconsult, outras duas empresas. Em 2014, de novo, um aumento de capital, dessa vez bem robusto, 2,38 bilhões. E também, posteriormente, a empresa comprou a transportadora direct. Em 2015, a empresa comprou outras empresas, eSmart e eServe Group, e aí foi realizada a venda da B2W Viagem. Em 2016, a empresa comprou uma startup de inteligência artificial, chamada Boo Labs. Em 2017, outro aumento de capital, 1,2 bilhões. E no ano passado, a B2W foi incluída no Ibovespa. Então, aqui são os acionistas da empresa, quem controla a B2W é as lojas americanas, uma outra empresa de bolsa, tem vídeo no canal também. Tem uma participação aí de um fundo, o McQuarrie Group, 6%, e o resto fica a mercado, 33%. Aqui é um mapa geral dos serviços da B2W. O carro-chefe são esses sites de e-commerce, americanos.com, submarino.com, o Soubarato e o Shoptime. A gente vai ver um pouco mais sobre cada um deles. A empresa não abre a receita e os lucros por site, por unidade. Tem também o Marketplace da empresa. A gente vai ver o que é isso. A parte de pagamentos, a parte financeira, tem a parte de TI e também a parte de logística. Consolidando toda a operação, a empresa tem mais ou menos 29% de Market Share, e o Marketplace sozinho responde por 52% de participação. Americanas.com, para quem não sabe, é a maior loja online do Brasil. São mais de 4 milhões de produtos, de tudo que a categoria imaginava. Submarino também tem no site, que por muito tempo foi para-a-paro com a Americanas, se não era sempre a opção, a opção era o submarino americano, geralmente, ficava essa brina. E também tem a parte financeira, a Submarino Finance, que é uma joint venture com a CETELEN, um banco, e aí são oferecidos o cartão submarino Mastercard. O Soubarato é um outlet na internet, é o maior outlet que tem, então tem produtos novos com descontos de até 70%, também tem produtos reembalados, que eram produtos novos, mas aí houve algum dano na entrega, o cliente devolveu e tal, então eles reembalam e vendem isso aí. E também tem os produtos usados, todos esses com garantias, com uma certificação, então tem um certo controle de qualidade. O Shoptime também tem o e-commerce, mas talvez aqui todo mundo saiba que o que chama mais atenção é aquele canal de TV, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eles ficam vendendo diversos produtos. E além disso, o Shoptime também tem marcas próprias, a Fun Kitchen, La Cuisine, e LifeSona, tiros esportivos, essas duas primeiras assinadas, mais a Cozinha, La Cuisine, e a Fun Kitchen, tem vários elétricos domésticos, eles fazem aquelas demonstrações lá, espremer laranja lá, faz uns bifes, etc. A parte financeira, que atua nos sites americanos.com, Shoptime, sou barato, quer dizer, eles replicaram aquele modelo da Submarino Finance para as outras lojas, e aqui no caso foi uma parceria com o Banco BNP, Paribas, o Banco Francesco. Falar um pouco da logística, a empresa hoje tem 11 centros de distribuição, aqui em Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Como a gente viu lá no início, a empresa realizou a compra das principais transportadoras especializadas em e-commerce aqui no país, que é a Click Hold e a Direct. E aqui no sul, há um acordo de parceria, que foi iniciado em 2006, com a ViaLog, para realizar as entregas aqui nessa parte do país. A empresa consolida toda essa parte logística de duas formas. A primeira é a da B2W Fulfillment, que são as vendas diretas, então todas as vendas diretas passam por essa unidade, que faz esse controle da operação, que tudo aí corra direitinho. E na parte de venda de terceiros, o Marketplace, é a B2W entrega. O Marketplace é um local, um caso online em que vários conhecedores podem vender os seus próprios produtos. E aí, no caso, a B2W acaba ficando com uma comissão dessas vendas, um modelo que está crescendo bastante nos últimos anos. Então, vou falar um pouco desse segmento, desse setor, esse varejo geral de eletro doméstico, etc. Ele tem uma competição gigantesca com alguns outros países importantes do país, talvez o que chamou mais a atenção nos últimos anos foi a Magazine Luiza. Tem também vídeo no canal, eu te convido a dar uma olhada lá para expandir a visão do setor. Porque o que acontece? O cliente quer diversidade, preço baixo e uma entrega rápida. Então, muitas vezes, é questão de escala para conseguir oferecer isso tudo e ganhar mercado. Nem que, para isso, muitas vezes a empresa acabe não dando lucro. Como é o caso da Amazon, a gente vê no mundo todo, eles estão utilizando essa estratégia que estão engolindo o mercado nos Estados Unidos, principalmente, já entraram no Brasil, estão expandindo aqui. Então, esse é um risco aí da Amazon, a competição forte, que provavelmente vai se intensificar nos próximos anos, além, claro, dos outros players que eles estão também se mexendo. O mais famoso deles, como eu comentei, foi a Magazine Luiza. Então, aqui terminamos mais um vídeo. Lembrando, não é recomendação de compra ou de venda das ações da B2W, apenas uma breve apresentação dos negócios da companhia. Novamente, muito obrigado e até uma próxima.